Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed Forte abraço a todos vocês estão curtindo Visualizando, se inscrevendo no meu canal Deus abençoe todos vocês Estou aqui, há algum tempo a gente fez esse prantio Da alporquia que a gente fez naquele pé de limão gigante E vocês podem ver Ele tem menos do que um metro Você vê como ficou os limãos Isso foi o resultado da nossa alporquia Eu estou tirando as ervas daninhas aqui ao lado Está nascendo Ao redor dele você vê que não é um solo Tão Fértil assim Antes de plantar a gente colocou uma adubação com esterco de gado Embaixo E vemos esse resultado lindo aí Super pequeno ele é Alporquia Mas você vê que está com os limão bem grande Imense Muito bonito Menos de um metro Muito menos mesmo E carregado desse jeito Eu vou mostrar o vídeo anterior Vou deixar na descrição aqui desse vídeo Como foi feito A alporquia Como foi feito o prantio aqui Já na descrição Para vocês verem Então estou muito feliz com o resultado da alporquia Deu certo Até o próximo vídeo No nosso canal Jardim do Éden Tchau 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 Obrigado.